e fala aí galera do canal galera vou fazer aqui um vídeo aqui é referente àquele vídeo que eu fiz é parcialmente ganhei 50 reais galera esse vídeo é referente àquele vídeo com vocês podem ver ó você recebeu 50 reais convide ganho com ponte eu comprei vocês lembram que eu comprei uma máquina no meu próprio código para ver se era possível eu comprar eu mesmo comprar no meu próprio código e graças a deus deu certo se vocês olhar que minha conta o saldo tá zero mas se você olhar aqui em cima tá aqui ó retirada de dinheiro em análise eu tirei eu transferi 50 reais eu tava com dois reais e 48 centavos aí eu transferi o dinheiro para minha conta bancária e aí foi transferido só 49 reais aí tá porque porque o mercado pago ele cobra 3 reais para que a gente é possa transferir o dinheiro que tá na conta do mercado pago para a conta bancária né é o valor da transação aí de transferência tá aí eu tava com 2 e 48 entrou 50 aí eu transferi para conta foi para conta 49 48 aí ele diz aqui ó até amanhã o meu dinheiro vai ser vai ser processado e até três dias depois do processamento o dinheiro vai ser transferido para conta né então é amanhã sexta aí sábado domingo segundo acho que segunda terça ou quarto dinheiro já tá na conta né eu tô botando aqui dias úteis né quarto dia útil não sei se eles trabalham com dia útil ou trabalham dias corridos se for dias corrido segunda-feira o dinheiro tá na conta e é isso aí galera então até agora tá dando tudo certo eu consegui ganhar o dinheiro eu indiquei eu não indiquei para ninguém eu mesmo comprei no meu código para fazer o teste e deu certo tá se você assistir esse vídeo quiser entrar nessa promoção eu vou deixar o é o link aqui na descrição do vídeo que é para você poder comprar a máquina porque realmente é preciso você comprar a primeira máquina para você porque eu compartilhar o meu código em várias redes sociais várias mesmo eu acredito que mais milhões de pessoas conseguiram ver o meu código se alguém comprou não sei porque realmente não entrou não não dinheiro aqui na minha conta então eu acredito que realmente é preciso você comprar a primeira máquina para quem é inscrito no canal e acompanha meus vídeos sabe que eu comprei a primeira máquina e logo depois eu comprei a segunda máquina que foi diretamente no meu link tá galera tá aí realmente o mercado paga ele paga os 50 reais para aquelas pessoas que indicaram a máquina mas para isso você tem que comprar a primeira máquina então o link vai estar na descrição do vídeo e você entra na promoção e me ajuda da mesma forma porque você clicando aí no link você vai comprar a máquina por 68 80 você vai ter o desconto de 50 reais e eu acredito que você vá participar da da campanha também eu torço que sim porque a primeira máquina eu comprei no mercado livre eu comprei no mercado livre diretamente do mercado livre não foi de nenhum outro vendedor e graças a deus eu consegui entrar na promoção aí eu tô dizendo eu acho porque eu não tenho certeza que se você comprar não eu li o regulamento agora eu posso dar certeza sim porque lá no regulamento diz que a pessoa que comprar a máquina também vai estar entrando bom então aqui eu posso garantir que você vai entrar na promoção tá você clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo você vai me ajudar e você também vai poder participar da promoção realmente tem que comprar a máquina tá galera valeu fui valeu o